Pode ler, por favor, irmão. Jesus tinha uma natureza pecaminosa. Isso é gravíssimo. Eu vou repetir. Isso aqui é gravíssimo. Gravíssimo. Leia, irmão. Em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa, caída de sua parte humana. Cristo herdou exatamente o que herda todo o filho de Adão. Uma natureza pecaminosa. Estudos bíblicos, Casa Publicadora, edição 1979. Então, a discussão é o seguinte. Jesus tinha uma natureza pós-lapsariana ou pré-lapsariana. O corpo de Jesus. Porque ele foi concebido por quem? Pelo Espírito Santo. Por quê? Para ter a nossa mesma natureza caída e depravada? Jesus poderia nascer num corpo caído e depravado? Sendo santo, imaculado, sem pecado? Não. Então, a nossa teologia diz o quê? Que a nossa crença é pré-lapsariana, antes da queda. A última tentação de Cristo. Lembra do filme? Isso. Lembra do filme? Qual é o erro deste autor? Porque, na verdade, no final do filme a gente entende. Jesus nunca tinha descido da cruz. Madalena seria apenas a última tentação de Cristo. De ele casar, ter uma família, etc. e tal. Mas por que Jesus não poderia ter passado por essa tentação? A ideia do autor do filme é que Jesus tinha uma natureza pós-lapsariana. Ou seja, ele poderia ser tentado do mesmo nível que eu e você. Pastor, mas em Hebreus está escrito que não temos um salvador como qualquer outro, senão um como nós, que em tudo foi tentado sem pecado. Está escrito isso ou não está? Está. Mas Jesus foi tentado em tudo em quê? De que jeito? Extrinsecamente. De fora para dentro. Jesus não tinha como ser tentado de dentro para fora, porque ele era santo. Nós precisamos do diabo para pecar? Não. O diabo vai ficar preso no milênio e a turma vai pecar do mesmo jeito. Não precisamos do diabo para pecar. A gente é caído e depravado. A gente pega, se marcar, peca. Está certo? Até sem marcar, a gente pega. Imagina marcando, não é, irmão? Então, nós temos que vigiar com essa questão do pecado. Então, olhem, prestem atenção. Jesus não poderia conjecturar uma relação sexual, um desejo sexual. Por quê? Porque ele não tinha uma natureza depravada. Ele foi tentado em tudo, como nós somos, de fora para dentro. É só você ver lá a tentação no deserto. De fora para dentro. Mas de dentro para fora, só eu e você podemos sofrer tentação. Jesus jamais. Porque ele tinha uma natureza santa, imaculada. Lembra o que Jesus falou para os seus apóstolos? Eu dou a minha vida. Para depois torná-la a pegar de volta. Por que Jesus tinha que dar a vida dele? O que que traz a morte, irmãos? O que que traz a morte? Pecado. Quanto pecado Jesus tinha? Tinham como matar Jesus? Não, porque ele não tinha pecado. Então, quando ele está na cruz, o que que ele faz? Mas, pai, na tua mão, ou glória, na tua mão, entrega o meu espírito. Está consumado, tetelestai. Entregou a sua vida. Então, por quê? Porque ele não tinha pecado. A natureza de Jesus era imaculada. Então, isso que a Elia White está falando é uma heresia tenebrosa contra a Cristologia. Deu para entender? Sim ou não? Próxima, irmã. A igreja adventista entende que Jesus é o arcanjo Miguel. Hoje eles falam que é uma teofania, uma cristofania. Miguel seria um título de Jesus. Os adventistas, quando eles nasceram, eles não eram trinitários. Sabe com quem o Rússio aprendeu a ser ariano? Com os adventistas do sétimo dia. Eles não criam que Jesus era Deus de Deus, ou Deus como Deus Pai é Deus. Eles ensinavam que Jesus era um Deus menor, ou seja, o arcanjo Miguel. Por isso, eles acreditavam que Jesus é um anjo. Mas Jesus não é um anjo. Jesus é Deus de Deus. É Deus encarnado. É a segunda pessoa da divindade. Amém? No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era? Deus. Acabou. Tá?